Resumo do Fragma do episódio 340 de Cante de Eclere e Flores de Sangue Vem cumprir comigo mais antes, deixa seu like aqui no vídeo E Nance tá muito tranquila, pois ela conseguiu convencer Baram a não cometer um crime Ela fala para ele beijando seu rosto, dizendo Seu rosto é o lugar mais lindo, porque quando eu beijo ele Florescem rosas, foi o que o príncipe me disse uma vez E mudando de cena, Dilan fala para Baram Para não perder Baram, posso me perder E ele pergunta para ela, o que eu devo fazer com você? E ela responde, você simplesmente me ama E ele fala, eu realmente te amo E então Dilan fala para ele, você tem que me amar ainda mais E Baram fala para ela, eu não deveria irritar você E Dilan fala, que vergonha, é isso que significa estarmos juntos Baram E Baram pergunta, então você está dizendo que a esposa do leão também é um leão? Dilan fala, não há caminho de volta Zan cai no chão muito ferido e sangrando E Akif faz uma ligação pedindo para enviarem uma ambulância com urgência Azade não está suportando toda essa situação Ela fala, como posso suportar isso? Toda essa situação está deixando Dilan exausta Ela fala, senhor cuide da minha mente E Baram pede para ela esperar, para eles conversarem E Dilan diz, eu não sou feita de pedra Baram para acalmar sua amada, ele diz, nada nos separará Nada E Akif chega no escritório falando para Dilan e Baram As notícias não são boas Baram É galerinha, o que será que aconteceu com o morcegão Para Akif chegar dizendo que não tem notícias nada boa? Será que o morcegão bateu as botas? O que vocês acham? Deixa o seu comentário aqui Não esquece de deixar o seu joinha aqui no vídeo Se inscreva também Se você não é inscrito para não perder nenhum resumo da sua série favorita